126 Eu sei que tu és muito inteligente mas... Eu percebi o fraco de ir roubar as minhas coisas... Olha o filhudo a puxar... Se o gajo morreu não o curem... Atirou-me granadas e atirou-me cá abaixo... Olha já morreu bem feito... Não cures! Não cures! Não cures! Não cures! Ele tentou me matar! Ele tentou me matar! Ele tentou me matar! Ele tentou me matar o gajo! Não tentou nada... Tentou! Ele atirou umas minas... Eu estava lá em cima e ele pôs as minas no meu chão... Eu estava a tomar as cílulas... Eu pôs as minas no meu chão e atiram-me cá abaixo... Eu sabia que tu era zumbado Por mim ele vem ficar baixo no chão Ele apanhou o cartão, o gajo Todos pontos especiais Allerzem Masyorum Eu vou para quem nunca Opa, sério, ele é como um burro, deixa eu morrer, sério, apres a porta, opa, o que queres? Oop, ó, oop, ó, opa, oop! Você não vai vir ali na lobregou? Dee �é. Deixa eu morrer pal ou! Vem, eu vou pegar um golpe aqui E aí 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 Deixa eu só A culpa é do teu irmão Se eu não revivesse Amigão vai dizer ao gajo para abrir o cofre Amigão vai dizer ao teu amigo para abrir o cofre Já vou buscar O nariz sujo Ou é cedo Open the vault please Vamos embora Eu não deixei o cofre Já está aberto Ele deve estar a brincar Está bem, está em minha espera Eu é que salvei Cheguei-vos todos aqui Vamos para o helicóptero e vamos lançar o que quer Toma uma coisa a sniper, espera ai toma uma sniper, é leve mas Onde é que ela está? Está aí, deixei a cair agora Vamos para o helicóptero e vamos lançar o que quer Onde é que anda o helicóptero? Onde é que anda o helicóptero? Onde é que pode parar? Onde é que o helicóptero vai levar Estão ali gajo, estão ali Estão ali daquele lado Quer dizer O teu irmão deixou uma sniper sem balas Onde é que eu tenho O burro O burro Já está no? O burro O burro Partiu uma ponta O burro Está aqui mais gajo em baixo Está aqui mais gajo em baixo Coitado rapaz O teu irmão desfalma Ele ficou aos pedacinhos que eu vi O burro 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 Quem é que está a conduzir? Não, eu não É o guai Mas eu vou conduzir para aqui Que ele larga-se certo O burro Não ligas that intervenção Gustavo Sniper Sniper Ok, estou na frente Ok Valeu sniper Está a chegar outro helicóptero Está a chegar outro helicóptero Acarrita Tenho eu. Estou aí a chegar, hein? Já está? Vou deixar a sniper para trás Alguém se não vou ir para o sniper não Eu tenho, eu tenho que mal a sniper Toma lá, se não o guys vem aqui e roba-me já É Vamos no outro, vamos no outro Estão aí guys, não é? Alguém está a vê-los? Estava ali à frente Está ali 31 mais 31 Está em cima do telhado, tem guys Não Tem certeza que em cima do telhado tem? Tem, 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 tem Em cima do telhado desta casa, aqui ao lado mesmo Não, não 75 Ok Aí mais gente Eu sei Hoje mais tarde Tá em baixo Quase tá em baixo Tá Tá aqui outro Preciso deste médio aqui Temos que ir Prepara aí o helicóptero É que essa helicóptero Ui toma tá muito Não sei porque Não sei porque É uma boa pessoa mesmo Vem cá Vem cá Vem cá Vai vai ser ela a matar o ultimo caio Vai vai Olha pra poder fazer Olha ela usar o grau E ela ainda não matou nenhum gajo Ela ainda não matou nenhum gajo Ela tem os V Olha o vinte e dois A terra a terra A terra E aí Veja Viva Viva Está? Está. Boa. Ora, se alguém quiser levar a Sniper... Eu já tenho. Estas são balas. Estas são balas de TIR, quem tiver. Ah, é o gajo que é bala Sniper. Vamos lá filho. Ok. Não lhe vai dar balas de Sniper, para ser sério. Ah não, olha as balas moço. Olha, olha esse gajo. 130. Veja se foi o gajo que roubou-me aquilo. Cala os aí é. Eu tenho, eu tenho, muitas. Vamos lá. Vamos ver se apanho as deste gajo. Eu tenho muitas, eu tenho 600 e 87. Mas já tenho 500 e tal. Pronto, já tenho 500 e tal. Por isso que já tinha muitas. Deixem-me só usar o meu media kit. Não, vou andar a errar. Ah, e TIR. Não sei. Olha, eu se calhar vou levar os media kits, em vez de levar a Sniper. Estão? Estão? Gostei mais? Está outro ali atrás? 126. Matei. Olha, que minha Sniper, pesada e tudo. Toma lá, toma lá. Puxa. E deixe-me dar um ao gajo. Como é que é o gajo? Oh, oitado. Deixas-te dar um gajo. Toma lá. Tu vais ser grande amigo dele, de certeza. Eu amo muito amigo. Eu estou a safar da vida. Tu vais ser grande amigo dele, de certeza. Coitado rapaz. Não tenho. Deixas-me carregar o Rocket. Olha, nunca ia tomar. Estás a ver? Vai chegar o meio de aqui para trás. Ainda vai fazer falta. Faltam 3. Mesmo. Vamos subir aqui. Eu por mim, ele já tinha ficado para trás. Ele já estava, já estava ligado. Vai ser ele, vai ser ele a matar o outro. Vai, vai. O gajo tenta-me matar. Eu a tomar o shield, ele a meter-me aquelas dinamites por baixo e a explodir tudo por baixo de mim. Era a brincar, era para entrar no lugar. E perdi vida, eu caí cá abaixo. Eu estava em cima do prédio e caí cá abaixo perdi vida. Knock, knock, está knock. Olha, e mais? São bots. É uma equipa de bots. Olha, a sério, vamos ganhar o jogo com bots. Falta um. Vai ser o gajo a matá-lo. Vai, vai. Anda moço. É verdade, aquele ficou knock. Ele deve estar ali perto do gajo, de certeza. Porque aquele ficou knock, aquele. Ainda não te deu aquele. Então, não, mas esse morreu já. Não, esse aqui que eu snipei ficou knock. Mas não pode estar knock se já só falta um. Por isso morria. Pronto, e ele ficou knock. O gajo matou-o. Este gajo aqui eu finalizo-o. Ah, o nosso amigo. Sim, o nosso amigo. Vai ser ele a matar o outro. Vai ser ele a matar o outro. Vamos lá para a safe. Não é isto daqui. Vai ser um rocket para lá que eu quero. Vamos lá. Boa Itan. Great game. Tchau, tchau.